Salve moçada, começando aqui mais um Ncast direto do Vietnã, estou aqui para poder cobrir o MSI e eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu fiquei pensando muito, cheguei a trocar ideia sobre isso com alguns jornalistas gringos também, inclusive alguns jornalistas que eu admiro bastante então foi bem legal estar podendo estar assistindo esses jogos, assistindo tipo a ID contra G2 foi um jogo muito interessante, assisti a SKT perdendo e tudo mais poder estar assistindo esses jogos com alguns caras que eu admiro bastante alguns americanos e europeus que eu sempre acompanho bastante o trabalho deles então, e lá eu cheguei a trocar ideia sobre isso com alguns e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso é muito voltado para como a gente está vendo muito o Rookie o Deschais se destacando e falando bastante sobre isso e como na real isso não é algo só do Rookie do Deschais na minha opinião isso é algo que a LPL, que a China vem trabalhando durante anos e anos e anos e agora finalmente a China conseguiu chegar nesse nível de jogo então pessoal, antes da gente começar aqui rapidinho esse vídeo aqui também vai estar em formato de podcast no Spotify, na iTunes etc é só você procurar por mais esportes, se você preferir, você pode escutar lá mas pode escutar no seu carro e tudo mais pode escutar, pode deixar ela tocando no Spotify e tudo mais e se você estiver vendo aqui no YouTube, cara, já deixa o like aí mesmo se você for escutar no Spotify, deixa o like nesse vídeo que me ajuda bastante eu fico muito grato por você estar aqui podendo, estar consumindo aqui o conteúdo que eu estou sempre aqui trazendo estou aqui fazendo a cobertura da MSI e é muito importante vocês me deem feedback também então não se esqueça de comentar e falar sempre tudo o que você está achando de certo porque o conteúdo é feito para vocês então sem mais delongas, eu queria trocar ideia sobre isso gente, a China já tem anos e anos que a gente sempre fala que os chineses são muito bons mecanicamente etc só que desde 2013 a gente vê a Coreia dominando totalmente o League of Legends até que no ano passado a gente teve a China ganhando o MSI e o Mundial no mesmo ano algo que nunca tinha rolado, em 2015 até a China ganhou o MSI mas no Mundial a China só apanhou, a China no Mundial de 2015 estava muito atrás da Coreia e agora no ano passado a gente viu a China conseguindo um jogo muito bom a Invictus Games sendo muito dominante na grande final, fazendo um 3-0 na Feneric tipo assim, nem reconhecer na Feneric o Rookie lá dando tapa na cara de todo mundo e por aí vai então foi um ano muito importante para o League of Legends nessa questão, na minha opinião porque a China finalmente chegou no topo porém, eu sou tipo um fã boy do campeonato coreano sempre assisto bastante a LCK, sempre estou comentando bastante sobre a LCK aqui com vocês no canal do YouTube sempre assisti muitos jogos da SKT, eu estou assistindo muitos jogos da Griffin, da Mon Game, Sandbox, da Kingzone dos melhores times da Coreia, eu estou sempre assistindo e quando eu vi o ano passado eu pensei, cara, esse foi um ano atípico da Coreia a Coreia realmente teve um ano fraco, teve vários problemas na Coreia esse ano mas no ano que vem a Coreia vai voltar forte, a Griffin está bem forte, a SKT está se reestruturando e está forte e por aí vai eu por exemplo pensei isso, eu ainda não descarto totalmente esse pensamento aliás só para o pessoal não falar nossa, é que só teve um dia de MSI e você já está falando isso mas independente desse dia do MSI ou não, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão a China, então há anos e anos a Coreia vem dominando o cenário como que é o estilo de jogo da Coreia? a Coreia sempre teve um estilo de jogo muito calculista a SKT, ela foi campeã mundial tendo um estilo de jogo calculista durante várias e vários anos como assim calculista, Eric? eles realmente vão ganhando pequenas vantagens no jogo o jungler vai conseguindo um pouquinho mais de campo quando o jungler consegue pegar uma visão que o outro não pegou e com isso eles conseguem criar uma pequena jogada ali e com isso eles pegam um barão, eles pegam um arauto e ali eles conseguem mais barricadas então tipo assim, a SKT vai jogando um estilo de jogo assim bem, bem, bem meticuloso é como se fosse realmente, é como se eles tivessem como eu posso explicar né? como se eles tivessem realmente fazendo um desenho né? eles estão tipo assim, fazendo uma pintura dessa partida onde eles são extremamente cautelosos em cada movimento deles e a China, já tem muito tempo que a China já é aquela coisa assim eles tem explosões de mecânica em teamfights e por aí vai explosões de mecânica em 1v1 na lane, 2v2 na lane eles são muito mais agressivos e tem essas explosões de mecânica então, quando a China chegava com esse estilo de jogo onde eles faziam essa explosão de mecânica a Coreia também tem jogadores bons mecanicamente a Coreia aguentava essa mecânica a Coreia não tinha problema de bater de frente no mecânica versus mecânica e ao mesmo tempo, a Coreia tomava decisões melhores então a Coreia muitas vezes, ela via opa, aqui não, pera aí aí a China ia lá, comete um erro e a Coreia capitalizava totalmente em cima desse erro eu estou chamando Coreia e China um time coreano contra um time chinês então a gente teve isso rolando durante vários e vários anos de 2013 até 2017 foi basicamente assim todo ano era assim só 2015, por exemplo, que a EDG conseguiu ali fazer tipo, conseguiu a sede da vida daqueles 5 jogadores também onde eles ganharam da SKT na final mas a SKT não vou falar que era um time melhor que é meio zoado falar isso mas a SKT tinha um estilo de jogo mais seguro a Coreia sempre teve esse estilo de jogo mais seguro falar melhor é muito errado, principalmente a SKT perdeu naquela série então a Coreia sempre teve esse estilo de jogo mais seguro e a China era counterada praticamente por esse estilo de jogo então a gente tinha a Europa fazendo algo que eu via como um mix desses dois a Europa metiu louco em alguns momentos ela era muito meticulosa em outros momentos também e a China sempre sendo aquele time mais maluco, maluco e os Estados Unidos, o NA, sempre tentando copiar um pouquinho mais o estilo da Coreia também os Estados Unidos sempre contratou muitos coreanos e etc e aí foi criando também toda essa política não é à toa que a Team Liquid tem um estilo de jogo parecido com a SKT hoje então eles vão copiando pode parecer um pouquinho pejorativo usar o termo copiar mas eles vão tentando jogar no mesmo estilo da Coreia porque é o que dá certo então eles jogam dessa maneira e dá certo vamos jogar dessa maneira também então analisando as quatro grandes regiões aí no Mundial do ano passado, por exemplo a Cloud9 foi um time que eles fizeram o estilo próprio deles tipo assim, eles metiam mais o louco os Vince Keren eram meio maluco picavam uns chinzau e davam uns gank level 2 faziam uns tease eles eram mais maluco eles faziam umas jogadas buscando bastante jogada mecânica e por aí vai então a Cloud9 fez bastante isso e a Cloud9, por exemplo, arregaçou a Africa Freaks a Africa Freaks jogava totalmente devagar a Cloud9 já chegou, tipo assim, a 100 por hora então rolou bastante isso no ano passado e nesse ano, igual eu falei, né eu tava pensando, cara eu acho que foi só um ano a parte, etc agora começou o MSI aí vi que os games ontem simplesmente atropelou a G2 de uma maneira mecanicamente foi um troço assim todo mundo ficou meu Deus o Rook na lane contra o Caps o Caps não conseguia pegar experiência em alguns momentos do Caps o Rook denando, dando denais de experiência no Caps o Rook fez o Caps ter que dar um recal na T2 simplesmente, tipo assim, insano o nível de mecânica do Rook e quanto ele pressionava e o Desai nem se fala também nos dois jogos o Desai sempre indo pra cima e morrendo até por causa disso então, a grande questão é o seguinte a LPA foi criando essa cultura onde eles buscam fazer jogadas mecanicamente muito absurdas e a grande questão é o seguinte como eu falei a SKT, a Coreia é calculista isso não faz com que os outros caras sejam ruins mas eles tentam jogar no limite do limite do limite o Desai e o Rook são os maiores exemplos disso eles tentam jogar no limite do limite do limite e muitas vezes eles tomam decisões que são teoricamente erradas ou seja, o Desai muitas vezes ele puxa uma wave que ele não poderia puxar ele vai pra cima do cara numa hora que ele não deveria ir o Rook também, ele tenta bater no cara ele tenta matar o cara na hora que ele não deveria tentar matar o cara porque ele não tem o jungler ali e o outro jogador tem o jungler, por exemplo eles fazem isso diversas e diversas vezes quem assistiu a LPL você vê eles fazendo isso muitas vezes em alguns momentos eles morrem realmente eles são punidos por isso mas em vários momentos esses são jogadores que eles são tão bons mecanicamente que eles consertam decisões ruins com mecânica então tipo assim, o Rook, por exemplo ele tem vários jogos que ele tá lá batendo no outro mid lane, deixando o cara debaixo da torre chega o outro jungler pra gankar ele mata o jungler e sai vivo, velho tipo assim, ele foi gankado ele matou o cara e saiu vivo tipo assim, ele tava errado de estar naquele posto e ter sido gankado errado assim, teoricamente porém, o cara ele é tão bom mecanicamente que ele dá o multiplayer ele muda totalmente a situação do jogo e ele consegue e ele consegue uma vantagem ali então, a LPL já vem tentando fazer isso desde sempre a LPL sempre teve muito esse estilo, né tirando tanto a EDG que ganhou o 10KT não tinha tanto esse estilo assim e foi até um dos times que ia muito bem lá na China e por aí vai, né agora lá na China se você não jogar dessa maneira se você tentar jogar de uma maneira mais calculada tentar calcular esses movimentos, etc a galera vai só, tipo te atropelar mesmo e é isso que a gente tá vendo acontecendo hoje, né então, basicamente tipo assim o estilo de jogo calculista que a SKT sempre apresentou e que virou o modelo de jogo pro mundo inteiro ele sempre foi o estilo de jogo mais seguro e era visto como o melhor estilo de jogo porque era o que dava certo só que a China, basicamente conseguiu durante anos e anos e anos com os seus times lá fazendo várias jogadas malucas criando essa cultura a cultura da outplay né, a gente pode até chamar isso a China criou uma cultura de outplay né, o Piel na LPL né, foi mal falar o Piel o pessoal é claro mas na LPL a China criou uma cultura onde os jogadores realmente eles buscam jogadas que pra dar certo às vezes ele tem que fazer algo mecanicamente incrível né o próprio Desai na jogada dele de Akali gente saca só o que ele fez não tem como você não falar que a decisão dele tava errada o Baolan tava morto a Invictus Gaming tava numa luta 4 contra 5 o Desai foi sozinho no meio de 4 jogadores foi lá matou o Perks deu um flash lá voltou e etc aí o Yankos desesperado gastou tudo pra matar ele mas o Yankos ficou vendido no lance então tipo assim eles conseguiram 2 kills com o com a galera gastando muito com o Dao pra tentar matar o Desai também com o Desai fazendo uma jogada bizarra tipo assim a decisão de fazer essa jogada do Desai ela é teoricamente muito errada sacou tipo assim é muito errado você pensar ah vou pular ali no meio dos 4 matar matar o cara desviar de tudo acertar tudo e voltar é tipo muito errado você tomar as decisões teoricamente mas o cara é tão bom mecanicamente tão bom mecanicamente que ele confia que ele vai conseguir fazer isso tudo dar certo e confia que ele vai ser superior em reflexos em mecânica em pensando sempre nos milissegundos a mais do que todos os outros seus adversários então o Desai aquela decisão não se fosse um coreano ele é coreano se fosse um jogador da Coreia por exemplo eu não acho um jogador da SKT se fosse o Faker naquele momento o Faker não tomaria essa decisão o Faker sempre foi um jogador que teve explosões de mecânicas incríveis etc mas ele sempre foi um jogador muito calculista outro exemplo comparando o Faker por exemplo quando o Faker está na lane e ele não sabe onde o outro jungler está ele imagina que ele pode ser gancado e por aí vai o Faker recua ele controla o Wave de uma maneira que seja boa para ele naquele momento do jogo ele arquiteta lá ele já fala com o jungler ele tenta passar informação ele tenta pegar a informação ele é calculista então se ele vai para matar o cara o mid lane adversário é porque ele sabe que ele tem vantagem ele sabe o que ele precisa de fazer e por aí vai agora o Rookie o deixar eles meio que eles sabem que podem ser gancados mas ah ele tenta matar o cara e ele tenta compensar isso com mecânica entendeu não estou falando que o Faker é ruim mecanicamente mas é um estilo de jogo diferente o Faker sempre teve esse estilo de jogo assim se o Faker foi para cima do cara sabendo que o jungler está ali por exemplo ou achando que o jungler está ali é porque o Faker tinha também muita certeza que ele é da Outplay não vou lá na hora vamos ver o que vai rolar sacou é uma parada meio como eu posso falar é um negócio é um estilo de jogo bem diferente mesmo e agora para finalizar o que eu queria dizer é que esse estilo de jogo da China vai dando certo até então vai se tornando meio que é muito bom também para o espectador porque cara é um banho de sangue a galera se matando e esse estilo de jogo da China ele basicamente vai tomando conta vai calterando agora é meio que antigamente o estilo calculista calterava a agressividade só que agora a agressividade está sendo feita de uma maneira tão defeita que ela atropela ela acelera muito o jogo e um estilo mais calculista não consegue acompanhar agora lá na LCK no campeonato coreano a gente tem times que tentam jogar de uma maneira mais assim a Griffin metia mais o louco também igual a Invictus Game faz a Damongame também e a Sandbox também então está rolando agora uma nova onda de jogadores sul-coreanos na Coreia que eles têm esse estilo de jogo novos times que tem esse estilo desculpa que tem esse estilo de jogo mais agressivo mesmo sabe mas de contar bastante com a mecânica e por aí vai então como eu expliquei a Griffin por exemplo é um time que eles faziam bastante isso eles contavam bastante o Viper picava um Vlad lá e sabiam que ele ia ser um Vlad incrível na teamfight então mesmo ele ficando atrás na lane do nada ele pulava lá e explodia dois caras de Vlad ou por aí vai o Tarzan jogando de Evelyn ele sabia que ele precisava de fazer uma partida incrível mecanicamente para poder dar certo e ele conseguia fazer isso então a gente tem ali alguns jogadores já seguindo esse espaço da China na Coreia então o que eu quero finalizar dizendo é o seguinte eu não acho que já acabou o MSI etc eu acho que a SKT pode tentar adaptar bastante para melhorar ainda mais o seu estilo ali também continuar jogando de uma maneira mais calculista mas tentar fazer de certos modos com que eles punam a agressividade em Victus Game então não significa que acabou para a Coreia nem nada não quero deixar isso bem claro ainda mais eu que adoro o Law Coreano mas eu acho que é interessante a gente só conversar sobre isso sobre esse estilo de jogo da China e como a China realmente foi trazendo isso eles mantiveram eles persistiram durante anos e anos nesse estilo de jogo deles e agora finalmente está dando muito certo então vamos ver eu não sei o que a gente pode esperar desse MSI se a gente vai ter uma Invictus Game mais uma Invictus Game que mete o Law que é agressiva ganhando ou uma G2 que também mete o louco e é muito agressiva a G2 foi muito agressiva contra a SKT e puniu a SKT por exemplo ou a gente vai ter uma SKT e uma Team Liquid mais calculista surpreendendo principalmente a SKT eu não espero que a Team Liquid vença eu acho que os outros três são mais favoritos para poder vencer o MSI mas eu só queria trazer essa discussão também e para o Mundial a mesma coisa a gente vai ter provavelmente um time um ou dois times da Coreia mais calculistas e um ou dois times da Coreia que jogam de uma maneira mais agressiva a gente vai poder ver quais desses times coreanos vão ir melhor no Mundial contra os times chineses etc vai ser muito interessante ver no Mundial vai ser muito mais legal da gente ver esses embates de estilo do que está sendo no MSI porque o MSI são menos times então pessoal esse vídeo vai ficando por aqui se você acha que eu comentei alguma besteira comenta aí ou manda para mim lá no Twitter meu Twitter está aqui embaixo na descrição desse vídeo meu Instagram também me segue que eu estou postando várias coisas aqui do Vietnã beleza se você curtiu esse vídeo se você está curtindo assistir o The Shai jogando e quer ver todos os bastidores daqui do MSI quer acompanhar as entrevistas também entrevista com o Ning absurda assiste ela aí também estou muito feliz vou estar indicando para vocês assistirem ela aqui então é isso um grande abraço para todo mundo deixa o seu like que é muito importante se inscreva aqui no canal se você estiver escutando pelo podcast segue mais esportes aí no podcast também para você sem ficar por dentro beleza então é isso aí vou finalizar esse vídeo um grande abraço valeu